Espetinho Delivery Esse espetinho é uma grande opção para você atender clientes que optam pela comodidade de fazer pedidos via aplicativos de entrega ou pedidos por telefone e degustar os espetinhos no conforto dos seus lares. A grande sacada é permitir que eles personalizem seus próprios espetinhos de acordo com as variedades que você vai oferecer. Essa é uma ótima oportunidade para você faturar mais ou até mesmo expandir a sua clientela. Esse tipo de espetinho se tornou uma fonte altamente rentável para quem pensa em empreender nesse ramo. Aproveite a oportunidade e adquira já a Churras 360, que te dará a possibilidade de alavancar sua produtividade e atender a demanda. Não fique de fora dessa oportunidade e adquira já a sua Churras 360 da Rimac. Não fique de fora dessa oportunidade e adquira já a Churras 360 da Rimac.